E aí gamers, aqui quem fala é Crisplay com mais um gameplay, mais um vídeo comentado e agora estamos de volta para o nosso detonado de Final Fight com a quarta parte e já estamos chegando ao fim Então vamos continuar aqui nesse Detonation Soul Site que, lembrando mais uma vez, é uma série que eu criei aqui dentro do canal para fazer detonados de jogos clássicos e eu escolhi começar aqui com Final Fight Final Fight a gente falava na época que o jogo foi lançado mas sabemos que a forma correta de falar é Final Fight esse grande beat'n'up aqui dos anos 80 que nos traz... ai caramba, consegui bater aqui coçando meu suvado é um dos... na minha opinião o beat'n'up mais clássico que existe é o melhor e é um dos meus jogos prediletos tá no meu top 5, vai, vamos dizer assim não somente pela nostalgia, mas que é um jogo que eu gosto de jogar, né é simples, é só apertar botões mas também tem o seu nível de dificuldade como vocês poderão ver aqui nessa quarta parte porque quando você vai se aproximando do fim do jogo vai aumentando o número de capangas que você tem que eliminar pelo caminho então vamos continuar aqui esse cara enche a paciência quando ele se defende é o Slash uma curu... coruí... coruja, né um fato curioso aqui, melhor falando é que esse Slash aqui ele é baseado no guitarrista, ex-guitarrista do Guns N' Roses que é o Slash vamos lá, filhão eu acho que eu já falei esse detalhe, né tem um outro também que é parecido com esse é o Axel ele também é baseado no Axel Rose do Guns N' Roses mas eu acho que eu já falei isso também estou me repetindo aqui, mas tudo bem puta, eu fico fodido com esse cara se defendendo vem, tome na boca e esse outro palhação aqui vai tomar também aí você não defende, né vem, filhão tchau ah não, ô ô ô ô complou em cima de mim, querendo me matar estão querendo me matar vamos lá, vamos lá para de se defender, diabo ô maluco, maluco batendo pelas costas olha lá, vocês podem perceber aí, ó tem bastante inimigo aqui você está de brincadeira comigo, né que eu tomei essa sequência de golpe desse careca filha da puta vem, otário e aí, ó o cachorrinho famoso que já esteve em outros jogos como Street Fight eu não lembro qual que é a tela que ele aparece tá, vamos lá, vamos lá está chegando estamos chegando agora chegamos no banheiro o cachorrinho aí de novo cadê, cadê a galera cadê a galera agora é a gangue dos dos calças de couro carasco fica parado tchau vamos bater um pouco aqui bate no outro vem aqui estou demorando estou demorando para passar disso aqui vamos lá, vamos lá, vamos lá olha os punk agora vem a leva de punk agora ô maluco o que mandou você me dar um soco? toma espadada espadada agora a gangue dos roqueiros dos posers toma espada agora você não defende não tem como defender filhão como é que vai vir mais aqui ah vai vem vem vem, 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 vem vem logo vem logo, vem logo vem logo não quero perder tempo não quero perder tempo ah já estamos chegando ao final dessa série aqui opa oh, essa música aqui que está tocando agora não tem no Street Fighter? acho que tem não tem não? responda aí nos comentários caso vocês chegarem até aqui nesse vídeo ah não filho da puta mano para de defender vamos lá vamos lá como eu estava dizendo antes antes desse maldito me matar estamos chegando ao final desse game desse detonado aqui né e eu ainda estou em dúvidas estou escolhendo o próximo jogo se vocês tiverem alguma sugestão aí escrevam nos comentários que eu verei a possibilidade ou se não a mesma ideia de fazer um jogo vai que o jogo que vocês podem sugerir para mim seja um jogo que eu que eu já esteja pensando em fazer eu não sei se vai ser um de Super Nintendo um de Mega Drive eu vou mudar a plataforma eu estou fazendo de fliperama de arcade né vixi pula mano e eu quero mudar um para console ah escapei é só não se mexer muito na hora que eles jogam olha vocês podem ver que está muito difícil mas tem muito inimigo para matar olha lá e enche a tela de inimigo e eu fico nessa a vida toda aqui só apertando dois botões e o direcional vamos lá esse jogo ainda consegue ser bom até hoje na minha opinião vou falar sério para vocês fica aí a dica vai filha da punta morre cara só assim só assim que você morre né ah não tem jeito de escapar velho oh eu acho que escapei o outro que morreu tomar essa brejo aqui vamos 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 com certeza eu vou trazer outros beat'em up como Street of Rage que é um clássico aí do Mega Drive ai caramba agora ferrou ah não pega o galeto pega o não porque que não tá saindo especial pega o galetão puta não peguei velho eu tô bobeando demais cara é complicado viu velho olha lá filha da puta dessas facas não não dá dá do especial agora velho puta que pariu e eu não peguei o galeto velho dá pra acreditar numa coisa dessa jogar e comentar é muito difícil puta que pariu olha lá a merda a merda a merda vou morrer de novo aí velho é muita apelação é muita já veio outro aqui velho aí ó tô falando muita apelação vai tomar no rabo vai 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 o camada de vagabundo agora eu pego o galeto e não precisava vamos com a faquinha aqui essa fase é muito chata por causa por causa disso tem muito inimigo aqui vem filha da égua vamos 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 esse punk do caramba fica parado maluco aí ó muito ligeiro esses caras o ruim é quando vem um de cada lado aí fica enchendo o saco aí você tem que ficar esperto fazer isso que eu estou fazendo agora foi vai chutar os pneus é louco vai acabar com a raça desses caras logo tchau vai na canada vai na base da canada filha das puta ó a crocância da voadora voadora crocante crocância tá meio da canada tchau tome tome dá com vontade mano dá com vontade tchau filha da puta fiquei nervoso agora filha da puta o que martelo não filhão vai me dar um martelo vamos lá cadê o chefe dessa merda olha ele aí ó essa bichona filha da pule vamos lá vamos ver como é que eu quando ele fica vermelho ele fica nervoso ele fica foda até agora eu não consegui tocar no cara mano aqui eles vão apelar filha da puta olha eu não consigo bater no cara mano aí está você aí ó filha da puta esses caras estão me atrapalhando mano tome na boca vagabundo tome outro errei agora eu que peguei puta levei esses baleias velho não dá velho não dá aí ó está muito difícil ai que acil olha aí velho que apelação do caramba é essa velho olha lá eu não estou acreditando nisso velho não estou acreditando não estou acreditando nessa porra para de me bater caramba para de me bater mano como é que eu errei esse chute olha mano ele consegue velho ele consegue me tirar do sério vem vem filha da puta aí ó eu estou ficando desgostoso velho vai ficar nervoso na puta que pariu vagabundo está quase está quase não caralho mano esses caras não para de vir velho tome na cara tome outro na cara tome mais uma na cara você vai tomar outro que eu sei vem fila da puta ah seu gordo do caramba sua perua do caramba seu gordo não vou passar dessa porra ah velho vai vai seus filha da puta não ele está no fim já está no fim vou acabar com ele agora especial 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 consegui finalizar o round five e agora vamos para a sexta fase mas vai ficar para o próximo episódio eu vou ficar por aqui peço para que vocês deixem seu like caso tenham gostado do vídeo favorite se gostou ainda mais se não for inscrito no meu canal se inscreva e compartilhe com seus amigos fui até a próxima tchau